Nossa manchete hoje é o seguinte, que o Lula está copiando o ex-presidente Bolsonaro, ao que tudo indica, o presidente Lula estreia hoje lives na internet. Tudo foi já antecipado pelo colunista Lauro Jardim do Jornal Globo e me parece que a primeira live do presidente, acontece hoje, ele estará ao lado do ministro do desenvolvimento social, Wellington Dias. Vamos falar nesse primeiro episódio, digamos assim, sobre o Bolsa Família. E aí me parece que é um genérico, uma cópia, né, do que o presidente Bolsonaro fazia, que ele sempre lá tinha as lives e sempre estava acompanhado por alguém, um ministro, um secretário, sempre tinha alguém, alguém às vezes tocando sanfona e tal, mas sempre tinha alguém lá. Não, sempre tinha assim, não, vamos lá. E aí, eu não sei se é modernidade ou se é cópia, né? Contudo, as transmissões ao vivo do presidente não tem uma escala fixa para acontecer, mas devem ser gravadas aí de manhã, né, de preferência no início da semana. Até segunda ordem, a ideia do próprio Lula é de protagonizar um podcast semanal para chamar atenção sobre realizações do seu governo. Dito isto, deveria entrar agora aquele texto igual entra lá no final das novelas, né? Qualquer semelhança com o fato que aconteceram, é só semelhança. Eu não sabia que o cartilho foi denteado, é só ele que pode fazer lá. É só semelhança. Você já quer começar? Eu não sabia que ele ia fazer. Eu não sabia que ele ia fazer. Já começa com o Ângelo Rigão. É isso aí. Eu começo com você. O Bolsonaro fazendo história, né? Criando relevância. Deixa eu ver, ele já fez história com o negócio da joia. Fez história do valor. Tá do valor, tá do valor, né? Então, já fez. Ainda bem que ele foi do nosso bolso, né? O Lula, tem formado uma equipe que é pior que já passou pelo Palácio do Planalto. Bem, eu gostaria muito que o próximo, eu acho que não é patenteado. Não sendo patenteado, não vejo, eu não vejo razão para falar que o cara tivesse copiado. Vamos lá, vamos vir para o quintal da gente. Gente, o prefeito Ulisses Maia não iniciou o bate-papo com o jornalista? Não, com a imprensa, não foi? Foi. Você se recorda da última vez o que foi falado lá? Que ia ser todos os meses. Todos os meses. Foi na primeira vez, ele falou que ia ser todos os meses. Da última vez, nunca foi todos os meses. Então, a gente quer que todo agente público, claro, obviamente, incluído o presidente da República, tem a obrigação de se colocar à disposição, quanto mais transparência, é constitucional o negócio da publicidade. Mas aí, eu só torço para que, primeiro, haja bom gosto, não seja aquela coisa horrorosa, né, que tinha, sanfona, aquela coisa, mudar de quinta-feira, ficou marcado? Quinta-feira você ia dormir mal até, tinha quinta-feira, quem assistia ia dormir mal. E eu acho que só, além do bom gosto, não mentir, como o presidente fez várias vezes. Copiar pode? Você pode também, eu posso, qualquer um pode. Eu estava pensando em fazer meu podcast, mas depois que você já falou, é capaz de falar, o Ângelo imita não sei quem. Que coisa, a gente não vai fazer podcast não. Eu acho que o Ângelo vai imitar o Rigon. Fernando Tupan, afinal de contas, nessa vida, nada se cria, tudo se copia. O Lula está indo na onda do Bolsonaro, hein? Ah, porra, eu... Fica essa dúvida, Paulo Caetano. Você acha que o Lula não vai copiar todas as coisas boas que o Bolsonaro fez? Ele já está copiando. O que ele não copia é o seguinte, é perseguição. Ele quer que todo brasileiro pense que nem ele. Isso nunca vai acontecer. Olha aí o que o Lula está fazendo. O Lula agora está achando que o exército roubou milhões fazendo, comprando armas dos Estados Unidos. Vixe, como nós vamos parar com esse governo Lula? O Rigon falou que o Bolsonaro mentia, mas pelo que a gente viu, quem mentiu até agora foi o Lula. O Lula mentiu que não fez nada no governo dele e todos... O Palotti falou o contrário, as empreiteiras falam o contrário, que realmente teve alguma coisa, confessaram pecados capitais. Então, para aí. O Lula não vai conseguir mostrar nada... Eu não vou perder meu tempo ouvindo o Lula falando aquela besteirada que ele fala, apesar de ele ser um excelente orador, mas não tão bom orador como o Roberto Requião, apesar da meganomania dele. O que o Lula vai trazer nessas lives? Nada, só propaganda para ver se emplaca alguém em 2024. Logo nós vamos ver a Gleisi Rostmann e vamos ver vários candidatos a prefeitos em várias cidades do Brasil no programa do Lula para tentar emplacar como o Bolsonaro fez com o Tarcísio de Feito. Fala, Caetano.